Em ano de Olimpíada, a eficiência do atendimento na rede de saúde pública, sobretudo em caso de múltiplas vítimas, foi extremamente criticada. Um relatório do Conselho Regional de Medicina, realizado antes dos Jogos, apontou situação caótica, com superlotação, falta de medicamentos e improviso no atendimento a feridos graves. Graças a Deus, não aconteceu nada mais sério. Os hospitais de referência, visitados pelo CREMERGE, como Souza Guiar, Salgado Filme e Alcouto, não estavam preparados para o aumento da demanda em razão do evento internacional. Esse é apenas mais um dado alarmante do atual cenário da cidade. O povo, que precisa do atendimento gratuito, já sente essa aflição na pele. Nesse bloco, vamos assistir mais depoimentos tristes de pessoas que sofrem com a falta de perspectiva. Em um dia de visita ao Hospital Getúlio Vargas, nos deparamos com inúmeros pacientes à espera de atendimento. Uma espera agoniante. Aqui fora, eles parecem estar bem, mas lá dentro a realidade é bem diferente. A família da Flávia, que o diga. Todos os dias, eles vêm para frente do hospital. Ela, a mãe e os outros irmãos para visitar o caçula da família. Celso, de 21 anos, sofreu um acidente de carro e teve um traumatismo crâniano. O jovem foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas em um atendimento emergencial. Ele pegou e bateu com o carro, teve um traumatismo crâniano, foi removido para cá, cuidaram dele aqui. Ele ficou 22 dias aqui internado, tendo alta. O que a família não contava é que em menos de três meses, voltariam para o mesmo cenário. Só que dessa vez, seria ainda pior. Ele sentia muita falta de ar em casa. Minha mãe veio aqui, falou com o médico. Eles contrataram com o sinusite, passaram medicações, só que nada resolvia. Ele voltou para cá, dia 3, que o médico falou para ele voltar, porque ele estava com uma bactéria na traqueia, estenose de traqueia. Sendo que a traqueia dele tem a passagem de a ponta de uma caneta para ele respirar, que a qualquer momento podia fechar. Ele está aqui já há 25 dias internado. Ele já teve três paradas cardiorrespiratórias. Aí, na última, não conseguiram voltar com ele, tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. E nessa cirurgia teve o erro médico, não fizeram a cirurgia correta. Ele agora não pode nem ser entubado e nem ser sedado aqui, porque aqui não tem suporte para isso. Ele tem que ser removido e até agora não removeram. Segundo os parentes de Celso, Getúlio Vargas não tem estrutura para esse tipo de atendimento. Faltam cirurgiões e pneumologistas. A família tem em mãos três laudos, que afirmam que ele precisa ser operado urgentemente e corre risco de morte. Só cirurgia geral. Eles precisam. O médico mesmo falou no CTI, falou que eles precisam de um cirurgião toráxico e não está conseguindo. Devido ao estado de estar falido, eles precisam. Então, toda vez que tem essas cirurgias, tem que ser o cirurgião geral, o pessoal, os médicos, os mesmos comuns, né, da clínica cirúrgica, que tem que intervir nisso e fazer essa cirurgia. O que acontece? Já fomos no plantão judiciário quatro vezes. Eles têm liminares, têm até para o hospital particular, entendeu? Têm aqui os laudos dizendo que ele corre risco de morte iminente, entendeu? Que ele a qualquer momento pode vir a óbito, entendeu? E teve uma médica até que se negou a dar, a liminar, dizendo que ele corria risco de óbito. E meu irmão entrou com intervenção da polícia militar e ela teve que assinar isso, dizendo que ele pode vir a óbito porque os outros médicos já tinham falado, entendeu? A gente pegou até a liminar para eles darem um laudo, porque eles não queriam dar um laudo. Celso aguarda por uma transferência para uma cirurgia que só pode ser realizada em hospitais especializados, como é o caso do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A transferência ainda não foi autorizada devido à crise na saúde pública do Rio. E por enquanto a família permanece no impasse, quando o que está em jogo é a vida de um ente muito querido. É angustiante, né, porque a gente já tentou todos os meios. E agora? A gente vai esperar o quê? Ele morrer? Entendeu? Porque os médicos falaram, rezam. É só orar, porque se ele está vivo até agora é porque Deus deixou. Porque eles mesmo não fazem mais nada, ele só está na macro, que é um respirador, mas não é nem dentro dele. É como se fosse uma nebulização. Ele está na macro até agora, é só macro, mais nada. E se fechar esse rasgo da traqueia, que fizeram essa incisão, ele vai vir a óbito, porque não podem mais fazer nada. Aqui eles não têm suporte para isso. Essa sensação é muito comum por aqui. A Lays está com um pai internado no hospital há uma semana. A princípio ele tinha sido vítima de um acidente vascular cerebral. Mas hoje ela nem sabe mais se o problema de seu pai é realmente esse, pois nenhum exame foi feito até agora. Meu pai aqui só está tomando um remédio de pressão. E eu acho que sim, que eles não sabem o que é ainda, falam que é um AVC. Se eles só estão dando um remédio de pressão, podia liberar meu pai para a gente cuidar dele em casa ou levar ele no hospital pago. Ela também reclama de conflitos nas informações que lhes são repassadas e da falta de materiais básicos para o atendimento. Porque aqui a situação está difícil. Às vezes eu chego, meu pai está todo mijado. E ele só troca quando a gente começa a reclamar. Diante da situação enfrentada, a Lays ainda não sabe como resolver o problema. E seu maior medo é perder o pai pela demora no tratamento. É difícil ver. Porque eu nunca vi meu pai na situação que ele está, entendeu? Quando a gente vê ele naquela situação, dói muito o coração, entendeu? Eu já não sei mais o que fazer. Eu deixo meu filho pequeno de 10 meses com meu avô para vir para cá. Eu largo tudo, entendeu? Para vir para cá para cuidar dele. Porque eu não sei o que acontece à noite, que eles não permitem a gente ficar. E a gente fica preocupada, entendeu? Tem uns que dizem que eu sou chata, porque eu fico perturbando eles para fazer a tomografia. Outros já me entendem. Tem plantão que é uma beleza, outros já não é, entendeu? Aí a gente não sabe mais o que fazer. O tempo passa e eles não fazem nada pela gente. Como tinha um velhinho do lado do meu pai, ele chegou a óbito. Dependendo também de uma tomografia, para saber o que tinha. E eu fico com muito medo do meu pai também chegar, entendeu? Minha mãe hoje não come, não dorme, só preocupar com meu pai. E a gente não sabe mais o que fazer. E essa demora no atendimento devido a problemas técnicos é algo já corriqueiro nesses meses de crise. Jaciara está com a sua mãe, Jacira, de 88 anos. Internada aqui, ela quebrou o femo e desde então não conseguiu fazer a cirurgia. Emagrecendo, já era magrinha, está definhando em cima de uma cama. O meu problema é que ela não está se alimentando, está no soro, com 88 anos, esperar o quê? Ela nos conta que a enfermaria onde a mãe está tem muitas outras senhoras idosas que passam pela mesma situação. Esperam os insumos necessários para o procedimento cirúrgico. É uma sala que tem muito movimento, que é da emergência, e as pessoas que estão lá acabam ficando muito abaladas com tudo o que acontece. Agora eu só estou confiando em Deus mesmo, porque é o único que pode me ajudar. Enquanto Jaciara está aqui, aguardando para visitar a mãe e ter notícias positivas a respeito da cirurgia, o Flávio espera a sogra, a dona Suzana, de 62 anos, ser liberada. Ela recebeu alta médica, mas faltava um maqueiro para retirá-la do quarto. Sem maqueiro, sem ninguém para descer. Só descer, só botar na cadeira e descer. O programa Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa. Até o próximo programa.